A arquitetura TCP barra IP constitui a base de funcionamento da internet. Da camada de aplicação, o protocolo FTP comunica-se com o TCP da camada de transporte, por meio de duas portas ditas conhecidas, para dados e comandos, que são respectivamente. Letra A, 20 e 23. Letra B, 21 e 23. Letra C, 20 e 21. Letra D, 21 e 25. E a letra E, 20 e 25. Pessoal, para entender essa questão, a gente precisa fazer várias explicações aqui, acompanha comigo a partir de agora. Quando a gente fala do modelo de camadas chamado TCP e IP, que é o modelo base para comunicação de dados na internet, esse modelo TCP e IP é formado por quatro camadas. Temos a camada 1, que é a chamada camada de acesso à rede ou camada de interface de rede. Temos a camada 2, que é a chamada camada da internet ou camada de rede. A camada 3, que é a camada de transporte. E a camada 4, que é a camada de aplicação. Pois bem, nessa camada 1, que é a camada de acesso à rede, tem vários itens, assim como tem na camada 2, na 3 e na 4. Especificamente na camada 4, estão os protocolos da chamada camada de aplicação, que são os mais famosos, que a gente bem lembra, como o HTTP, é um protocolo para acessar páginas da web, o HTTPS, para acessar páginas da web com conteúdo criptografado, o FTP, que é o protocolo de transferência de arquivos, que foi aí citado na questão, o Telnet, que é um protocolo que permite acesso e controle remoto à distância de computadores, o SSH, que também é como o Telnet, permite acesso e controle remoto à distância de computadores, só que o SSH faz esse acesso remoto criptografado, portanto mais seguro, o SMTP, que é o protocolo para enviar e-mail, o POP e o IMAP, que são dois protocolos para recebimento de e-mail, o DNS, que é um sistema de nome de domínios, que converte URLs formatadas como nomes de domínio em endereço de IP para que se localize onde se encontra um determinado recurso. Bem, o que eu quis dizer com isso? Que existem muitos protocolos que respondem às aplicações que usamos no dia a dia. Agora, existem também os protocolos da camada de transporte, Os dois mais emblemáticos que a gente tem que lembrar é o TCP e o DP. O TCP é um protocolo da camada de transporte que verifica se os dados chegaram no destino, verifica se os dados chegaram íntegros na mesma ordem com que saíram da origem e chegaram no destino, por isso o TCP é um protocolo da camada de transporte, ele é o protocolo de controle de transmissão bem confiável. Já o DP, que também é um protocolo da camada de transporte, não é tão confiável, é mais rápido que o TCP, mas não é tão confiável, porque o DP não verifica a integridade dos dados, não verifica se os dados chegaram no destino na mesma ordem. Então, entre esses dois da camada de transporte, o TCP é o mais relevante, o mais utilizado, porque ele é mais confiável, já que ele é orientado à conexão e verifica se os dados chegaram no destino. O DP não verifica. Temos também a camada de internet ou rede, e aqui eu destaco primeiro o protocolo IP, que forma o sistema de endereçamento utilizado na internet, é o próprio endereço que identifica os computadores conectados na internet, e o ICMP, que é um protocolo de controle para as mensagens, que quando há uma falha na entrega dos pacotes de dados no destino, o ICMP é o protocolo responsável por emitir uma mensagem de erro alertando à origem que os pacotes não foram, não foi possível entregar os pacotes no destino. Então, a função do ICMP é justamente gerar mensagens de erro quando os pacotes não conseguiram atingir um destino, e aí o ICMP emite uma mensagem de erro para a origem dizendo que houve erro na entrega desses pacotes de dados. O IP, como eu disse, é o próprio sistema de endereçamento e roteamento da internet. E, finalmente, a camada de acesso à rede ou interface de rede, essa é onde temos os variados padrões para acessar a rede e internet, como o padrão ADSL, padrão Wi-Fi, o próprio padrão Ethernet. Então, os padrões para acessar a rede, para formar a interface que me permite acessar a rede, estão aqui na camada de acesso à rede ou interface de rede. Pois bem, outra dica. Qual o significado exato desse conjunto chamado TCP e IP que acabamos de ver aí no modelo em camadas? A sigla TCP significa o protocolo de controle de transmissão, e a sigla IP significa o protocolo da internet. Agora, se eu pegar só a parte IP, ele é o protocolo da internet e é o responsável pelo sistema de endereçamento utilizado na internet, até o tal ponto que dizemos que IP é o próprio endereço que identifica cada um dos computadores conectados e dispositivos conectados na internet. Bem, agora que a gente já fez tudo isso, vamos pensar o seguinte. Já estudamos as camadas do modelo TCP e IP, já identificamos o que significa a sigla TCP e IP, e agora vamos ao que a questão pediu exatamente, sobre o FTP. Que protocolo é esse? O FTP é um protocolo para transferência de arquivos. Através do FTP, nós podemos transferir arquivos do servidor para o computador do usuário, como também podemos usar o FTP para transferir arquivos do computador do usuário para o servidor. Então, o FTP é o protocolo de transferência de arquivos, e ele é um protocolo da camada de aplicação. Esse protocolo FTP, protocolo de transferência de arquivos, transfere, como eu disse, arquivos do servidor para o computador do usuário, ou do computador do usuário para o servidor. Mas ele é o protocolo que vai transferir arquivos, FTP. E aí vem a historinha que o pessoal tem que cuidar. Além de saber que o FTP está na camada de aplicação, os protocolos da camada de aplicação, eles possuem portas, que se comunicam, então, posteriormente, com o protocolo da camada de transporte. Então, são as chamadas portas dos protocolos da camada de aplicação. O FTP usa duas portas. Usa a porta 20 para dados e a porta 21 para controle. Então, o protocolo de transferência de arquivos usa a porta 20 e 21. Aqui eu botei vários protocolos em suas respectivas portas, para que vocês tenham aí em mãos, para que vocês estudem. O SSH aporta 22 para acesso remoto. O Telnet 23 também para acesso remoto. O SMTP 25587 para enviar e-mail. Atualmente, o mais usado no SMTP para enviar e-mail é a porta 587. O POP 3 aqui aporta 110 para receber. O IMAP é 143 para receber. O DNS para converter os nomes de domínios em IP usa a porta 53. O HTTP, muito famoso para acessar as páginas da web, usa a porta 80. O HTTPS usa a porta 443 para acessar as páginas da web criptografadas. E, além disso, eu botei aqui outros protocolos adicionais, como o NTP, que é um protocolo de tempo para as redes, para sincronizar relógios nas redes, usa a porta 123. O NNTP, que é um protocolo para transferência de notícias em rede, usa a porta 119. O DHCP usa a porta 67 e 68 para atribuir endereços de IPs dinâmicos e automáticos para cada computador que vai se conectando na internet. O SNMP, que é um protocolo de gerenciamento de redes, usa a porta 161. O RUIS, que é um protocolo para consultar informações de contatos, de domínios e DNS, esse usa a porta 43. E o NAT, que é um protocolo de conversão de endereços de rede, traduz endereços de rede de uma rede interna para uma rede externa, usa a porta 5351. Então, voltando lá, o FTP é 20 para dados e 21 para controle. FTP, protocolo de transferência de arquivos, porta 20 para dados e 21 para controle. Vamos ver lá, então. Ele pediu exatamente isso. Da camada de aplicação, o protocolo FTP comunica-se com o TCP, que é da camada de transporte, por meio de duas portas ditas conhecidas, para dados e comandos. Quer dizer, dados e controle é a mesma coisa. Dados e comandos, dados e controle, que são, respectivamente. Como a gente acabou de ver, pessoal, é a porta 20 e a porta 21. Observa lá na tabelinha 20 para dados, 21 para controle ou comandos para o FTP, que é o protocolo de transferência de arquivos. Por isso que a resposta, então, aqui ficou a nossa letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma para essa questão. que é isso? E aí